É isso aí, por falar em segurança, por falar em conscientização, a farmácia dos aposentados junto com a TVC Paracatu vai trazendo aí dicas para um carnaval mais seguro. Vamos conferir. É agora! Precisou de medicamentos, dermocosméticos e muito mais? Você encontra na mais nova farmácia dos aposentados aqui em Paracatu. Rua Bálsamo, número 61, aqui no Jardim Serrano, próximo à MG188. Você não pode perder. Agora a gente vai acompanhar de pertinho para te mostrar as ofertas que temos aqui. Carnaval chegando e você quer se prevenir e economizar? A farmácia dos aposentados é lugar. Com preço e qualidade e variedade de produtos. Hoje nós temos métodos contraceptivos para que você possa ter um carnaval mais seguro, utilizando nossos preservativos, que temos mais preço que a concorrência. Você venha conferir na farmácia dos aposentados. Gente, os preços lá realmente são impressionantes. Vale a pena conferir. Um abraço aí para todo o time da farmácia dos aposentados.